Olá meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou Josias do canal Loucos das Plantas e hoje você não vai mais se frustrar na tentativa aí de propagar suas rosas, tá certo? Serve pra rosa, mini rosa, pra qualquer tipo de rosa, pessoal. Então já sabe, se inscreve no canal, curte, compartilha que é gratuito. Vocês vão ver que o jeito que eu faço é muito fácil e o que eu utilizo, tá? O substrato que eu utilizo é o segredinho, em menos de 10 dias aí já tá enraizado. Aí o que você vai fazer? É simplesmente fazer o transplante para os vasos, tá certo pessoal? Então bora pro vídeo! Pessoal, então a primeira coisa que vocês vão precisar é o que? De um vaso, tá? Não precisa ser um vaso muito grande, você vai fazer suas estaquias, tá? Propagação. Eu vou utilizar como fundo, pra drenar, o coador de café usado, tá? Então vou colocar assim no fundo. Isso aqui pessoal, ó, é pó de café usado, tá? Faço meu café e guardo pó. E agora vou colocar aqui no vaso. Não precisa de adubo, tá pessoal? Isso aqui já é, já vai ser o nosso adubo. No canal aí a gente tem, né? O adubo caseiro com pó do café usado. Agora a gente vai molhar. Aqui pessoal, eu escolhi alguns galhos, tá? De rosinha. Escolhi estes aqui. E a gente vai fazer o que? A gente vai pegar uma tesoura, ou uma tesoura de poda, né? Ou um estilete. Tá vendo a borda aqui, ó? A gente vai fazer um corte em 45 graus. Pra ficar assim, ó. Pra absorver mais água. Agora a gente vai colocar no nosso vaso. E vamos enterrá-lo. Aí pessoal, vocês fazem aí com o quanto vocês quiserem, tá? Eu vou fazer com três, ó. Pessoal, vocês vão molhar duas vezes na semana. Tá? Vão deixar na sombra. E vão molhar duas vezes na semana. Agora vocês cuidem do galhinho de vocês. Tá aí pessoal. Então após alguns dias. Temos aí, ó. Os nossos galhos enraizados de roseira, tá? Então o que a gente vai precisar. Um pouquinho de água aí. Pra gente dar uma limpada. Vamos tirar. Com cuidado. Tire bem por baixo assim, pessoal. Pegue bem por baixo, ó. Vocês dão uma limpada assim. Aí pessoal. Em poucos dias, tá? Realmente a borra de café, pessoal. Funciona. Ó, vocês vão tirando em toceira assim, ó. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão transplantar agora. Vão replantar num vaso, tá? Tosseira. Também enraizou. Essa técnica aqui, pessoal. Com a borra de café. Funciona 100%, tá? Tá aqui, pessoal. Todos enraizados. Tá? Em pouco tempo. Então já sabe, pessoal. Se inscreve no canal. Curte. Compartilha. Faz esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis. Já dá aquele likezão. Pra ajudar o nosso canal. Pra ficar por dentro aí. De todas as nossas dicas. Tá certo, pessoal? Um abraço aí. E até o próximo vídeo. Tchau.